O A, que animado, ele chega com aquele carinho todo. Aí, a primeira ideia dele, o primeiro projeto é o quê? Fundar uma igreja em Corinto. Olha essa cena, gente. Quando a gente pensa em fazer um grande projeto, como é que a gente pensa? Não é uma coisa assim? É um sonho. Não é um sonho, né? É maravilhoso, não é? Mas eu só pus essa foto aqui pra ilustrar. Tá aqui o projeto dele. Muito moderno, né? Isso aqui é lá em Inhotim, olha vocês vendo que bonito. Eu trouxe pra dar vontade de vocês visitarem também, né? Esse é um lugar lá bonita, né? A foto. Aí, ele tava com aquele sonho, já começa. Então, ele encontra aquele prística. Aí, ele faz aquele projeto, porque tem o quê? Companheiros. Aí, o Lucas, nesse momento, o Lucas vai pra Trode. E vai descansar um pouco, ficar com a família dele. E o Timóteo e o Silas arrumam lá em Corinto um serviço como caravaneiros, de caravanas. E ele fala, eu vou continuar trabalhando. Só pra mostrar pro pessoal, tô te assistindo ao vivo, pela transmissão ali no computador. Então, quem não puder vir à palestra, não tem desculpa mais. Isso, pode assistir em casa. Pode assistir em casa. Olha lá, ó, tá dando pra ver, viu, gente? Vou te mostrar e parece que travou. Tá funcionando. E vocês não aparecem, então pode fazer as perguntas, tá, gente? Não precisa ficar sem graça, não. Aí, ele decide continuar o trabalho dele como tecelão, porque vocês sabem que Paulo nunca deixou de trabalhar. Nunca, em momento algum. A arte e o leprisca também são tecelões? São tecelões, que é os que ficaram com ele. Exatamente, no deserto. E eles têm essa vontade, esse projeto de ter, montar essa igreja. Eles começam as pregações e tal. Depois ele até chama o Silas e o Timóteo pra vir, aí tudo bem? Pra começar a vir já fazer as pregações na sinagoga. Tá? Mas ele tá com esse projeto. Aí eu trouxe esse projeto assim, por que que eu pus essa foto aqui? Viu, dona Emy? A senhora falou que foto bonita e moderna, né? Claro que Corinto não era assim, né, gente? Todo mundo sabe. Há dois mil anos e tal. Mas porque geralmente quando a gente tem projetos, a gente tem projetos muito grandiosos. Vocês já pensaram nisso? A gente nunca pensa pequeno. E a gente tá certo, não pode pensar pequeno mesmo, não. Por quê? Porque senão a gente desanima. A gente tem que pensar grande. Só que a gente tem que moderar nos nossos projetos. E quando Paulo pensou aqui, ele não tava pensando grande, não. Ele tava pensando igual ele faz em toda a cidade. Montava uma igreja. Você disse que às vezes fundava uma igreja dentro de um lar. De um lar, né? Aí nós vamos ver que ele vai ter a ajuda do Tito Justo. Na casa dela, a vendedor de burro. É, porque quando a gente fala ele fundava igrejas, parece que ele fazia templos, produções grandes. Era em cima, às vezes, de uma pedra. Ele começava a pregar ali no tempo. Numa ruína. É, lá, a gente era numa ruína e a gente falou, vem na minha casa. Vem na minha casa, que eu tenho condições. Exatamente. Ela já era viúva, né? Então ela teve condições de oferecer a casa. Aí, eu trouxe isso aqui porque lá no livro, tá? Era um projeto de Paulo montar a igreja em Corinto. Mas não é, o projeto de Paulo não era como o nosso projeto. Eu vou explicar por quê. Porque geralmente o nosso projeto é muito grandioso. A gente quer ajudar no trabalho voluntário e a gente quer acolher mil crianças, cem crianças. Não é? A gente quer fazer aquilo muito grande. Aí eu trouxe essa passagem aqui do Fonte Viva. Tá lá no capítulo 118, em nossas tarefas. Paulo funda realmente a igreja em Corinto. Lá no livro, nesse capítulo, tá falando que ele fica mais ou menos um ano e seis meses em Corinto e funda as igrejas. E ali ele começa a escrever as cartas e nós vamos ver a sequência aqui. Mas, por que que eu coloquei esse projeto de Paulo como referência ao nosso projeto de vida? Ou aos nossos pequenos projetos que a gente tem? Principalmente quando a gente se torna espírita e a gente quer essa mudança dentro da gente muito rápida e muito radical. E a gente tá certo mesmo que a gente tá querendo correr contra o tempo. Porque a gente sente que a imortalidade, ela é a nossa verdade e a gente quer o quê? Compensar todos os erros que a gente fez pensando daqui pra frente eu não erro mais. E às vezes isso agride muito a gente, o nosso eu, não é verdade? Aí a gente fala assim, nossa agora eu vou fazer isso, vou ajudar naquilo. E eu trouxe esse estudo hoje com o objetivo da gente ter os projetos, mas maneirar os nossos projetos. Diminuir, às vezes, a nossa grande intenção pra colocar ela dentro do tamanho daquilo que a gente dá conta. Como? Lá, isso é uma citação de Paulo na carta aos romanos. Em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Se Paulo montar a igreja, ele foi pro trabalho de tecelão. Ele nunca tava sozinho, ele tava com os amigos dele. Paulo trabalhava e pregava pequenininho. Toda noite. Aquilo era uma tarefa árdua e diária. Às vezes ele nem sentia que era árdua, mas quem estivesse vendo falava, nossa, ele tá pregando toda noite, ele tá nesse trabalho. Ele trabalhava de dia, tinha as pregações à noite, não é verdade? E era o quê? Em situações pequenas. Ele não chegou lá, pegou um terreno, porque ele tava com recurso, porque ele não foi engareando recurso pra levar pra Jerusalém. Ele tinha até recurso, ele podia falar, agora eu vou montar uma igreja, um templo aqui bonito, em nome de Jesus. Ele não fez isso não. Ele ia, pregava na sinagoga, com a intenção de o quê? Contaminar aqueles corações com o bem, contagiar, e propor igreja nova ali. Porque eu não sei se vocês sabem, Corinto era uma cidade que lá no livro fala cheia de devassidão, cheia de coisas difíceis de vencer. Não era uma cidade pacata, ou muito no interior, era uma cidade que as coisas aconteciam. Prostituição, vícios de toda a natureza, sabe? E era uma cidade bela até, mas ela era muito cheia de, assim, dos vícios do mundo. Mas é engraçado, né André, que eu acho interessante quando eu li, que ele fala que era uma cidade cheia de devassidão, e por isso mesmo tinha muitos corações arrepentidos. Exatamente. Muita gente querendo me dar. Por isso essa vontade... Satura, né? Satura. E ali ele fala que vai dar muitos frutos de espiritualidade. Por isso mesmo. Porque ela estava se saturando, se saturando dessa devassidão, dessas coisas, desses vícios. Que a gente cansa, né? A gente permanecer, não é? A gente não está cansado nessa reencarnação dos nossos erros? A gente não está querendo mudar muito? Vamos, gente, vamos mudar? Não é assim que a gente pensa? Aí ele fala assim. Muitos aprendizes do evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. É verdade, gente? A gente não é assim? Olha só, vou ler de novo. Muitos aprendizes do evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Inclusive na nossa reforma interna. A gente quer, assim, amar demais. E ser muito crítico, às vezes, com o outro, dessa nossa vontade de amar demais. Eu não quero errar mais, mas também não quero que o outro erra. Não é assim? Vocês já pensaram nisso? Não é assim quando a gente vira espírita? A gente começa a ver os livros e aquela coisa, vontade de mudar todo mundo com a nossa palavra. Não é assim? Porque a gente sabe que não acontece. Porque a gente vai mudar com o quê? Como é que a gente muda o outro? Com o exemplo. Quando a pessoa vê que a gente... Mudança. Mudança. Quando a pessoa vê que a gente está falando mais baixo, a pessoa fala, Nossa, a Andréia está bacana, mas ela está mais educada. Ela não está tão brava mais, não está tão agressiva. Não é assim? A pessoa começa a observar. Fala, o que você está fazendo? Onde você está indo? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Melhorou. De melhorou. É, a palavra melhorou é que todo mundo gosta. Melhorou mesmo. E melhoramos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Melhorou. Não é. A gente poderia ter um problema, não é? A gente vai ter um problema, eu preocupo sim. Eu estou querendo, cada vez mais, me corrigir, me concentrar, melhorar, né? E preocupo, mas eu falo que a gente quer corrigir o mundo, que eu quero me concentrar, tá, né? Eu despreocupo nesse lado. Eu despreocupo nesse lado. Meu Deus, eu estou colocando a minha ideia, eu vou apoiar em quadril, eu não sei o que ele deixar. É. Mas aí a gente tem que participar mesmo, a gente pode aconselhar, não é? Não é nossa parcela? Isso é qual a gente pode... Contribuir, né? Principalmente se for um filho, um marido, você não vai deixar, você não vai ficar assim paradinha ali vendo a coisa pegar fogo, não é? Mas e se a pessoa não quer aquela ajuda, não aceita? Tem que respeitar. Jesus não respeitou o nosso tempo? Se a gente fosse espertíssimo mesmo, a gente tinha mudado na época que ele veio. Né? Porque se a gente não estava lá encarnado, a gente estava desencarnado. Porque nós somos da Terra, nós não somos espíritos milenares. Ou a gente estava no palco ou a gente estava lá atrás no bastidor, não é? Mas a gente estava sabendo daqueles ensinamentos. E por que nós também não mudamos? Tem dois mil anos, gente. Não é? A gente vem mudando no nosso processo, é um fato. Não tem como, nada retroage, não é? A pessoa pode até paralisar, mas ela não volta atrás. Agora, se a gente não teve essa mudança com Jesus, às vezes, escutando uma palestra dele, ou vivendo naquelas vibrações, às vezes a gente que está convivendo com o outro, o outro também não dá conta de fazer isso, não? Pensa. Não é com a nossa palavra, às vezes, que ele consegue mudar. O que vocês acham? E a gente sofre, não sofre, quando a gente vê o outro cair? A gente não sofre, a gente chora, a gente fica triste, não é? A gente sofre, não é fácil, não. Como Jesus sofre pela gente, quando nos vê cair? Isso não para não, gente. É assim mesmo. Entretanto, aspirar só por si, não basta a realização. Tudo obedece ao espírito de sequência. Qual que era o espírito de sequência de Paulo para fundar a igreja? Começava devagar. Evangelizava. Evangelizava. Ia na sinagoga. Ele se apresentava na sinagoga. Em todo lugar que tinha sinagoga, ele se apresentava. Ele podia, porque ele era judeu. Ele sabia falar, ele tinha conhecimento, ele se apresentava. Foi a mesma coisa em Corinto. E ele tinha trabalho. Ele não deixava de cumprir a obrigação diária dele. Não dependia de ninguém. E estava o que? Na sequência da construção de uma igreja. Ele não chegava lá e impunha o projeto dele. Como muitas vezes a gente quer fazer. Nas nossas ideias. Eu tive uma ideia lá no trabalho, eu quero impor essa ideia. Não é assim? A gente não é mais ou menos assim? Imediatista. Ele, olha lá, tudo obedece ao espírito de sequência. Ele via a cidade, ele conhecia aquele ambiente, pregava, se estruturava, ia fazendo aquilo paulatinamente, passo a passo. Um alerta para a gente com os nossos pequenos projetos ou grandes projetos. Será que a gente está fazendo assim? Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra. Que é o vizinho. Que são as etapas. Tudo você... O alicerce, a base. Não é? A gente quer fazer esses projetos muito rápido, né? A nossa mudança mesmo, que é um projeto de vida que a gente tem, não é? A gente não quer fazer isso muito rápido? Aí, eu venho trazendo isso aqui, esse projeto de Paulo, com a... Eita, já? Boa tarde. Para a gente alertar, só para a gente refletir. Como é que estão os nossos projetos? Primeiro, a gente está tendo projeto? Se a gente está aqui, todo sábado, reunido com esse curso, a gente tem um projeto de melhora. A gente está imbuído na boa vontade para melhorar. Então, nós temos um projeto. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a leitura? Não vou cobrar a leitura, hein, gente? Não é prova, não. Só estou alertando. São as sequências do fato. Eu estou mudando realmente nas pequenas coisas? Eu estou me observando? Né? É isso aqui que eu estou trazendo. Não adianta a gente querer uma mudança grande, se a gente não está mudando as coisinhas pequenas da gente. Que começa pela educação. Educação para tratar o outro. É a base. Aí você fala, ah, mas eu sou muito educada, André, então eu sei muito bem tratar o outro. Eu consigo. Ótimo. Já é um passo para você, né? E a gente ainda não consegue. Às vezes a gente fica nervoso muito rápido, né? A história é muito rápido, não é isso? Aí a gente, vamos pensar nesse projeto. Como é que eu vou querer conquistar novas esferas espirituais, se eu ainda não consigo me comportar nessa que eu estou? É um projeto, não é? Não é um projeto igual uma igreja, mas é o projeto da nossa construção íntima. Aí eu trouxe isso para só alertar a gente, né? Os nossos projetos. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, o alto. E aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Verdade, gente? Ninguém vai discutir com o Paulo, né? Ver, né? Alguém tem coragem de discutir isso aqui? Não é? É a pura verdade. E o capítulo 123 está falando da igreja. Não é? Porque a gente é muito afoito. Eu sou uma pessoa afoita, ansiosa. Eu, é o meu jeito. E o espiritismo me acalma muito nessa conquista minha pessoal. Na minha busca pessoal. Porque ele fala assim, você pode mudar nessa reencarnação, você não precisa ser tão afoita pra mudar. Ou você pode ser exigente com o seu filho, mas você não precisa ser tão exigente com ele. Aí, às vezes, quando a pessoa fala, nossa, eu falo, nossa, deixa eu me observar se eu não tô mesmo. Muita afoita nessa educação com o meu filho. De querer criar ele o melhor. Que ele saiu daquelas regiões e que a gente tem que pôr ele no espírito. Não é assim? A nossa ansiedade, né? E será que a gente não tá esquecendo de dar carinho pra ele na hora que ele chora? Ou na hora que ele tá triste? Com essa vontade de acertar que a gente tem, a gente esquece do básico. Às vezes, né gente? Às vezes tem gente que tá fazendo muito melhor. Eu só tô aqui, pôr isso aqui pra gente refletir. Tá? Só um minuto, André. E no modelo também, sabe, esse negócio de a gente não ficar esperando? Desculpa pra não realizar. Perfeito. Que aí eu acho que a gente não pode usar isso como desculpa pra realização do nosso projeto. Nossa, projeto. Tem que ter projeto, hein gente? Tem que ter projeto. E todo mundo tem, eu sei aqui que todo mundo tem projeto. Ah, tem que analisar também que tipo de projeto a gente tem. Não é? Porque às vezes o projeto que a gente tem não vai levar a gente em caminho muito longo, não. Vocês sabem disso, né? Eu não... Ó, qual que é a principal vida? Espiritual. Qual que é o objetivo da nossa reencarnação? Mudar melhor. Emmanuel fala, evoluir moralmente. Pra gente evoluir moralmente, a gente tem que buscar o quê? A nossa essência espiritual. Que muitas vezes no ramejão do dia a dia a gente esquece. Não é? Nas nossas... Na rotina, nas nossas atividades. A gente esquece mesmo. É natural. Aí a gente vê que sábado, domingo, terça e relembra. Aí a gente funciona melhor quarta, quinta, sexta, não é? Aí a gente já começa a esquecer de novo. Aí a gente volta aqui e relembra. Não é assim? Não é desculpa, nem quem não tem projeto. E nem quem tem projetos que não foram conquistados ainda. Não é desculpa que uma Márcia falou de... Falar, ah, isso aqui eu vou deixar pra depois. Não. Vamos nos observar. Como é que nós estamos? É o jardão que usa, né? Se eu vou resolver na próxima reencarnação. Às vezes você vai mesmo. Mas você tá perdendo tempo. Mas é, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Já com esse conhecimento todo, vamos tentar resolver agora. Porque Paulo é o exemplo. Em uma reencarnação, ele saiu de um extremo ao outro. Se ele consegue, a gente consegue. É ou não é? Madalena. Em três anos. Não foi? Ela conviveu com Cristo, não foi? Ela mudou a vida dela toda. Aí você fala assim, ah, mas então... Eles dedicavam muito? Eram espíritos que conviviam com mais recursos que a gente? Era a gente. Tem esse questionamento mesmo, né? Que ela fez mais. Porque Paulo já conhecia a lei, né? Aí Corinto. Aí nós chegamos. Aquele projeto de Paulo só trouxe pra refletir, tá gente? Qual que é o nosso objetivo? Porque quais são os nossos projetos? Porque Paulo tinha um projeto grande. Que era a igreja mesmo. Mas ele pensava pequeno primeiro, estruturando a base, pra depois atingir aquele projeto. E ele conseguia. E ele conseguia. A gente tá fazendo essa estrutura? Aí eles decidiram, Timóteo e Paulo, voltando pra Corinto. Não é isso? A estrada lá de Corinto que eu coloquei. Tá dando pra vocês verem? Verdade nessa foto, hein? Tá lá na... Eu busquei a estrada de Corinto pra ver, tá? Quando eles estavam lá trabalhando já, aí estavam o Silas, o Timóteo, o Paulo. Eles já estavam indo na sinagoga fazendo as pregações. E lá na sinagoga eles tiveram boa aceitação no início. A pregação foi boa, muitos judeus estavam participando e tal. Mas quando ele começou a comparar a lei de Moisés, comparar não, sobrepor o evangelho. A lei de Moisés, que na verdade ele não sobrepõe. Ele fala da lei de Jesus, né? Que é o evangelho. Aí os fariseus mais radicais falam, não aceitam ele mais. Começa a ter muita briga. Ei, boa tarde, Marcos. Mas enquanto isso, ele tava lá, trabalhando pra construir a igreja. Naquela formação toda. Aí, chegavam emissários de todos os lugares onde fundaram as igrejas com assuntos urgentes. Toda igreja que ele fundou, vinha gente pedindo solução pra ele dos problemas. Olha só, vou ler de novo. Quando ele tava lá em Corinto, nesse trabalho de fundar a igreja de Corinto, Tavam chegando emissários de todos os lugares onde fundaram as igrejas com assuntos urgentes. Paulo chamou Timóteo e Silas para cooperar nas instruções. Aí ainda não tinha as cartas, não. Aí ele recebia os emissários, conversava, dava orientação. E esses emissários, lá no livro fala, ajudavam eles em tarefas pequenas na construção da igreja, no período que eles ficavam lá. Sabiam? Ninguém ficava parado. Eles vinham pra pedir uma ajuda pra Paulo. Nesse intervalo, eles ainda ajudavam nessa construção da igreja. Porque eram, ficavam dias, né, meses, a gente não sabe. Durante vários sábados, Paulo pregou na sinagoga. Olha como é que Paulo cumpria a lei certinha. Ele ia e pregava na sinagoga. Ele não ofendia. Ele só não pregava na sinagoga, na cidade, se a cidade não tivesse uma sinagoga. Sabiam disso? Aí ele pregava. Ou se não, se ele fosse expulso da sinagoga também. Ele ia pra praça, né, ou pra outro lugar. Mas foi expulso por um dos chefes. A partir daí, passou a pregar para os gentios. Vocês lembram quando a Márcia falou, na palestra dela, que ele fala, agora eu vou pregar para os gentios? Porque vocês não querem o recurso que eu tô dando, né? Ninguém tá aceitando esse recurso. Aí ele sai pra pegar para os gentios. Nesse momento, o romano Tito Justo, que tava muito já alinhado com a ideia dele, já tava se alimentando daquelas ideias de Paulo, ele se pôs à disposição com elementos para a organização da igreja. Ele tinha dinheiro. Aí ele aluga uma casa, e dali monta pra igreja de Corinto. Ele tinha dinheiro e ele acreditava naquelas ideias, ele tava realmente mudando. Aí cria a primeira igreja de Corinto. Eu não sei porquê que lá no livro tá a primeira igreja de Corinto. Eu até coloquei assim, mas é porque só tem a igreja de Corinto. Depois, né, com o tempo, que deve ter tido mais. Mas essa aí é a igreja que ele fundou, que era o projeto dele. Tá vendo que eu coloquei lá a devassidão em Corinto? Que eu falei que lá era uma cidade de muitos vícios, muitas dificuldades, por isso Paulo acreditava que dali ia sair muitos frutos. Porque as pessoas já estavam saturadas daqueles vícios. Então eles precisavam desse conhecimento que ele tava trazendo. Por isso esse empenho dele em criar a igreja ali. Que é legal, né gente? Que se não fosse por ele, talvez não teria vindo tantos frutos, né? Porque quando a gente já tá cansado da gente mesmo, é que a gente quer uma coisa que fala assim, não, agora eu vou realmente mudar. Não foi assim que a gente veio pra religião espírita? Não foi? A gente já não tava cansado de cometer os mesmos erros. Ou quando a gente vislumbrou o que a gente tava errando, a gente falou assim, não, que vergonha, né? Que vergonha a gente tá aí fazendo isso com o outro, né? Aí dali, dessa igreja, tem os frutos mais ricos de espiritualidade. Que já começa a surgir ali. E um deles é o próprio Tito Justo, não é? Que já foi ajudando ali Paulo nessa construção. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Quando a gente lida com uma pessoa difícil no nosso grupo, a gente... Ela tá falando da saturação. Da saturação, ah sim, tá. Entendi. Na verdade, eu acho assim, eu não sei se todo mundo vai concordar. Ah, quando a gente satura é uma coisa mais assim, interna, da gente mesmo. A gente já cansou daquele erro que a gente mesmo faz. É uma saturação. Às vezes a nossa imposição... Nós somos exemplos disso. Às vezes a nossa imposição com o outro, o outro às vezes não saturou ainda. Entendeu? Aí isso não vai resolver muito. Às vezes o outro ainda tá gostando daquela sintonia que ele tá, não vai mudar. Ali naquele momento é porque aqueles corações já estavam saturados mesmo, cansados. Como deve ter hoje na Terra, muitos lugares que a gente sabe que já estão saturados disso. E vai criando aqueles elementos ali. Nesse momento, desse momento da igreja, quando ele foi expulso lá da sinagoga e só coisa acontecendo, ele se sentiu incapaz. Uma noite o Paulo se sente incapaz. Olha, pra você ver, parece com a gente, né gente? A gente, de vez em quando, se sente incapaz também, né? Ah, mas ele não era Paulo? Hein, gente? Ele não era Paulo? Ele podia se sentir capaz? Claro, né gente? Ele tava na mesma luta nossa, né? Nessa época, o serviço da igreja de Corinto era intenso. Intenso. Ele tava naquela pregação, recebendo todo tipo de problema de pessoa, ajudando todo mundo. Os compromissos pesados com os irmãos de Corinto, atento à coleta de Jerusalém e não podia desprezar as comunidades fundadas. Só chegava o emissário pra tirar dúvida com ele. O serviço não parava. Ele trabalhava. Os problemas de Corinto acontecendo. Tudo. E ele se sentiu um dia incapaz. Ele falou assim, nossa, eu tô me sentindo incapaz pra resolver tanta coisa ao mesmo tempo. Igualzinho a gente, não é? Tem dia que a gente fala assim, como é que eu vou dar conta de tanta coisa acontecendo? Aí dentro da igreja, ele sozinho, dentro da igreja de Corinto, ele ora. Ele faz uma prece. E ele não vê que começa até a sair água do olho dele. Ele tava muito triste mesmo. E ele fala assim, não sei como é que eu vou dar conta de tanta coisa. Chegando esses emissários todos, me pedindo ajuda, eu não consigo viajar pra lá, pra cada igreja que eu fundei, eu não consigo resolver tanto. Ele se sentiu incapaz de levar a boa nova pra todo lugar. E ele via que aquelas pessoas estavam precisando. E ele ainda tinha aquele compromisso com Pedro da coleta de Jerusalém. Vocês lembram? Que ele não saiu pra recolher, pra ajudar a igreja de Jerusalém? Então ele tava com a cabeça dele assim, pensando, como é que eu vou resolver tanta coisa? Né? E nesse momento de prece, olha o que que acontece. Quem que aparece pra ele, gente? Mas como, André, é que Jesus aparece pra ele? Como, gente? Olha só, olha só, Jesus aparece, primeiro ele vê um tanto de luz, isso vale a pena ler no livro, é muito emocionante essa parte. Jesus aparece, ele começa a sentir aquelas luzes, ele começa aquela emoção, né? Bem parecida deve ser com aquela emoção que ele caiu do cavalo e ficou cego, né? Só que agora uma emoção mais positiva, porque ele tava o que? Já na prática do bem, não é verdade? Aí ele sente aquelas luzes chegando perto dele, ele continua chorando copiosamente, e eles põem pra Jesus toda essa dificuldade que ele tava vivendo. Tudo isso que tava na mente dele, ele consegue, claro que Jesus já sabia, né gente, o que que ele tava passando, tanto é que ele veio, não é? Não mandou, não é Estevão, lá no livro está claro que é Jesus mesmo, tá? E Jesus fala assim com ele, não temas, prossegues ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Porque ele tava preocupado com as igrejas que ele fundou, como é que ele ia fazer aquele, voltar lá em cada igreja e ajudar aqueles problemas, lá longe, né? Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Aí que vem as cartas. Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Ah, agora eu vou fazer a pergunta. De quem que eram as cartas? De Jesus. De Jesus. De Jesus. Alguém já tinha pensado isso, gente? A gente não tinha esquecido. O que a gente pensa quando a gente vê? As cartas de Paulo, né? Ele foi instrumento mesmo. Mas quem que tá falando que vai escrever as cartas? Que tô contigo. Vou te mandar minhas ideias. Vocês já pararam pra pensar que aquelas cartas que nós temos lá na Bíblia, no Evangelho, lá, cada um tem? São as cartas de Jesus? Olha que bacana. Que a gente pode ler a qualquer hora. São as palavras de Jesus. Ah, André, mas as interpretações... Não. O teor moral delas continua lá. O teor moral delas. O teor moral delas. É o último amparo aos judeus. Exato. Ah, Filomena completando. Que as cartas representam o último amparo aos judeus. Depois de Paulo, Paulo, depois do ano 70, houve a derrubada de Jerusalém e nunca mais esse ponto foi feliz. Viu? É. É o que a gente vê até hoje, né? Foi o último amparo. Foi o último amparo. O último amparo desse povo está diretamente. Diretamente, gente. Não deixou de ser amparado. Mas verbalmente, pessoalmente, né? Jesus fez tudo. Até as cartas. Até as cartas. Olha que emoção. Lá não fala, pelo menos nesse capítulo, quantas cartas foram escritas. Com o jeito que ele fazia. Ele só... Não, não. Explica. Explica? É, só explicar. Mas eu li lá e também está na palestra do Haroldo. É, lá não fala quantas. A partir desse momento, Paulo nunca escreveu. Acho que poucas vezes ele escreveu de próprio título. Lá ele editava e sempre com duas pessoas. Exato. Que era o Timóteo e o Silvio. No outro dia... É, tanto que o Haroldo comenta que tem umas cartas que ele sempre cumprimenta. Depois vocês leem as cartas do Evangelho. Cumprimento. Deus serve o Senhor. Sou assim. Não sei o que. Não sei o que. Aí tem uma que a pessoa fala. Ah, eu também estou mandando. Um abraço. É, manda. Acho que é o Timóteo. Acho que é o Timóteo. Ele está escrevendo e fala. Eu também estou mandando. Mas nesse capítulo não fala quantas. Não fala quantas. Quantas. Não fala. Mas fala que ele sempre escreveu com outra pessoa. Isso fala. E aí como as pessoas, ele fala que estavam unidos no bem, eles conseguiam todo mundo captar. Quando faltavam as palavras pra ele, eu entendi isso, tá, André? Não sei se estou falando errado. Quando faltavam as palavras pra ele, quem estava junto, comungando a mesma ideia, ajudava a fluir a carne. Certo. Como se fosse uma união e Jesus. O que que é isso, gente, que acontecia? Quando estava lá Silas, porque no outro dia, quando acontece essa aparição aí de Jesus, ele fica muito emocionado, né? Porque Paulo teve um contato direto mesmo. Aí chega um assunto urgente de Tessalônica, um emissário pra resolver um problema urgente. Aí Paulo já chama Silas e Timóteo pra ajudar a escrever aquela carta pra resolver aquele problema. E a partir daí começam a se escrever as cartas. Tá? Eu não sei se são todas que estão lá na Bíblia, se são aquelas, se tem mais que não foram colocadas, às vezes não fala lá. Fala que a partir daí ele começa a ajudar através das cartas, que são as escritas lá. Tá bom? Nem fala de próprio punho. Fala sempre que ele estava ali com mais pessoas. Que ele nunca escreveu sozinho. Isso tá lá no livro. Né, irmã? Nunca escreveu sozinho. Quantas? O que que é isso? Pra mim isso é uma mesa mediúnica. O que que é? Uma mesa mediúnica. A mediunidade. Na hora que eu li, eu pensei nisso. E por que? Por que que ele precisava de outras pessoas? Que ele podia falar assim, não, eu consigo eu mesma escrever, eu tô aqui com o Estevão, né? Porque ele falou, vou pôr o Estevão contigo. Pra não cometer erros. Pra não cometer erros. Pra ele resguardar ele mesmo, gente. E pra não ser do achismo. Do achismo dele. Porque o que que acontece? Você vira um campo aberto. Você tem que ter mais pessoas com você. Já viu o Filomeno fazer mesa mediúnica sozinha? É, precisa do amparo, não precisa? Não é que a gente não consegue. Porque às vezes dentro da nossa casa mesmo é a nossa mediúnica, né? Nos trabalhos que a gente tem ali. Tritual e tudo. A união humana, a fraternidade, o princípio da fraternidade. Isso. Aí, eu achei muito legal, a gente não podia deixar de falar disso, pra seguir, continuar com os atos, porque essas cartas, primeiro que a Filomeno até completou ali, que era o último chamado, né? Ao judeu, o amparo aos judeus. E pra gente. É um grande amparo. Olha lá como é que fala lá no livro. A essência espiritual é da esfera de Jesus. Gente, da esfera de Jesus. Foi direto dele. É muito, não é? As cartas chegavam e emocionavam. Pedro, quando leu a primeira carta, chorou. E as cartas começaram a ser disputadas, lá está, no livro. E a disputada ser copiada, e a estudada ser estudada. Quando estudaram o evangelho, eles começaram a estudar as cartas. Olha o carinho de Jesus pra gente. Olha, gente. Como que... Ele fez em vida. É. Foi uma das ideias dele, então, claro. Ele veio depois. E se ele estava junto, só deve falar, estou junto, então já era o Espírito que estava assistindo tudo. Ué. E quem que ele colocou com Paulo? Vou aconchegar ele mais perto de ti. Ele vai estar com você 24 horas. Ah, mas Estevão era muito mais evoluído que Paulo. Nossa, Jesus. É, gente. O que que acontecia ali? A necessidade. O Paulo tinha uma boa vontade enorme. Ele abriu o campo dele. Eu estou aqui a seu trabalho, Senhor. O que que acontece? O recurso vai chegando. Ah, é de esfera alta, é mais ou menos... Vai chegando o recurso, não vai? Olha só. Provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão. Estevão estava ali com ele, que já era de grande recurso, recebendo diretamente de Jesus, passando pra Paulo. Ou pra quem tivesse. Tipo o mentor deles. Mentor. Igualzinho a nossa mediúnica, não é, gente? Igualzinho, não é? Fica ali a equipe espiritual. Sempre tem um, não é? Que é o mentor daquele grupo, não é? No plano de tarefa. Da tarefa, né? Recebendo, às vezes, mais alto. E eu trouxe isso aqui... Mas Jesus tinha mentindo, e a partir daí começou o movimento das cartas imortais. Imortais. Essas cartas são atemporais, porque elas são morais, elas trazem o amor, a essência delas é o amor. Certo? Que é a essência de Jesus. Não é verdade? Tem o livro da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, A Luz do... O Evangelho à Luz da Psicologia. Acho que é isso mesmo. Eu gosto de dar muito nele. Lá tem um capítulo falando da mediunidade. Eu ia até colocar ele aqui nesse estudo, mas achei que ia ficar muito extensa, às vezes não ia dar tempo. Mas ela fala da importância desse intercâmbio dos dois mundos. Que às vezes a gente não valoriza tanto esse presente que nós recebemos desse intercâmbio. Que daqui pra frente é cada vez maior. Porque nós vamos melhorando como pessoas, nosso espírito, vai melhorando até a nossa condição como matéria, os recursos, a tecnologia, a modernidade toda vai chegando. Nós vamos cada vez aprimorando mais esse corpo, os recursos que estão chegando, e nós vamos recebendo mais lá de cima. que é o intercâmbio que ela coloca. E que sempre existiu essa mediunidade. Aí tá a prova, não tá, gente? A mediunidade vem com o Espiritismo? Não. Não. Já existia. Isso aí, como a Márcia Messe falou, era esse momento das cartas, era uma grande mesa mediúnica. Por isso que a gente tem que ficar muito agradecido com a Allan Kardec, que trouxe todo esse ensinamento pra gente, todas as palavras certas pra usar, pra gente ter a doutrina espírita que nos ampara tanto. E é Jesus que nos deu o maior presente, que é a imortalidade. Porque a gente só quer mudar porque a gente sabe que a gente é imortal. Saberam disso? Quem ainda não caiu essa ficha, não quer mudança não. Pensa pra vocês verem. Tá lá, nesse livro dela falando da mediunidade. A gente só tá correndo atrás da nossa mudança porque a gente sabe que a gente é um ser eterno. Que a gente não acaba. Aí essa mudança nossa, a gente fica querendo resolver pra não acontecer de cair na zona umbralena de novo ou pra um lugar ou pra não estar com quem a gente gosta. Não é? Não é um certo medo que a gente tem? Que cria na gente? Vamos seguir então. Aí a partir daí, ele escreve as cartas, vai escrevendo, lá tem a sequência no livro. Por quê? Por que que eu não fiquei muito presa nesse capítulo? Porque além dele ser muito grande, as meninas já tinham falado um pouco dele, eu só tava querendo repassar, porque pra mim, as cartas é uma coisa muito importante. Eu queria passar isso aqui nesse estudo de hoje. Pra gente, às vezes quando a gente vai estudar aqui, cada uma delas, nossa sequência de estudo é essa mesmo, após os atos, aí já começa o estudo de cada carta, nós vamos fazer ela aqui detalhadamente, com a ajuda dos livros, que nós seguimos os quatro livros lá, do Emmanuel. Mas eu queria falar delas, porque eu achei muito legal, porque a gente não pensa, que essas cartas são da essência espiritual, da esfera de Jesus. A gente já tinha pensado isso? Não é? Não é legal a gente colocar isso? Que é de lá. Então eu acho que é assim, é uma coisa que a gente tem que aprofundar, e ter muito carinho, muito valor por isso, porque vai nos ajudar muito a entender, como que a gente pode ser melhor. E como que Jesus teve carinho com a gente. Aí, Dona Milda, respondendo a senhora, quando a senhora fala assim, mas às vezes a gente quer dar um conselho para o outro, e está vendo que o outro vai cair, é igualzinho Jesus sente com a gente, está vendo que a gente vai cair, está vendo, manda carta, tenta, tenta, mas não se impõe. Jesus não se impõe. Não é verdade? Ele não fala assim, faça desse jeito, as cartas dele não tem nenhuma imposição. Por quê? Porque não é assim que a gente muda o outro, impondo o que a gente acha. Infelizmente, porque a gente gostaria, né, Dona Milda, de falar com o outro, o outro falar assim, agora te entendi. Ah, isso aí, mãe, deu certinho que você falou, estou te obedecendo. O meu filho, ele faz conta, uma dificuldade, gente, ele não faz a conta do lado. Nós não aprendemos que é muito mais rápido você fizer as contas maiores de multiplicação do lado no caderno, que aí você responde a questão mais certa, ele quer fazer de cabeça. Aí, ele teve que tirar uma nota baixa. A gente vem falando com ele desde o terceiro ano. Ele está no quinto. Aí, numa prova agora, a gente fala assim, nossa, tem que fazer a continha do lado, porque aí sua cabeça não consegue as contas grandes fazer rápido de cabeça. As pequenas você consegue, mas as grandes não. Aí o espírito, como nós mesmos, temoso, o que ele faz? Quer fazer de cabeça, para ganhar tempo, para acabar, ou para mostrar que é mais inteligente. O que acontece? Resposta errada. Agora tirou em 10, 5,4, uma nota que ele nunca tira. Aí, mas o que aconteceu? Não está sabendo fazer a conta. Mas eu não estou te falando desde o terceiro ano e tal, que você tem que fazer a conta do lado. Mãe, não entendi. Ele teve que perder a nota. Tem que estudar 3 anos. Não é? Olha como é que é o ser humano, você está falando com ele, faz a continha do lado, que é mais fácil. É a lógica. Eu já vivi essa experiência, faz assim que vai ser mais fácil. A pessoa não aceita. É igualzinho Jesus. Gente, eu já vivi essa experiência. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Segue esse meu caminho. E a gente? Não, vou fazer o meu caminho. Não é assim, gente? Não, vou fazer do meu jeito. Não mudar trabalho demais. E não é só quem não é espírita, não. É a gente aqui que eu estou falando. Aí a gente quer fazer com o outro, do mesmo jeito. Falar assim, não faça isso, não é domingo, a gente quer mudar, pôr dentro da cabeça do outro. Quebra essa cabeça aí, enfia aí dentro, que eu vou te colocar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. É tão difícil, e a gente não está tentando mudar. E a gente não adianta. Ué, Jesus está tentando há quantos mil anos? Isso não é para desanimar não, hein, gente? É para animar. É para animar. Tá? A verdade é essa. É só a gente pensar, a gente ser menos afoito, fazer a nossa programação da mudança, com mais calma, mas com uma proposta, com uma meta. Aí todo mundo fala assim, mas eu não consigo ser igual ao Paulo, não? Eu não... Às vezes você consegue muitas coisas, você é até melhor que Paulo. Sabia disso? Paulo estava num trabalho ali que ele não tinha família. E a gente sabe que a maior dificuldade é onde? É o ramo errando o dia a dia. Você começa a educar um filho, sete horas da manhã, até as nove, nove e meia, quando ele vai dormir. Não para. É igual a Band, não para. Não é? Você não para. Você está falando com a criança, ô filho, dobra sua roupa, estende sua cama, e no outro dia tudo de novo. E a pessoa não faz. E você está ali. Aí casa. A bênção do casamento chega, que um dia ele apaixona por uma pessoa, e a pessoa vai falar com ele, você estende sua cama, você põe sua toalha para secar, e aí ele... Põe. Põe. Não é incrível isso? É o mistério da vida, não é, gente? Continuando o capítulo aí. Continuando o capítulo. Aí, depois disso tudo acontecer nessas coisas, Paulo ainda é perseguido, lá em Corinto, açoitado, vai preso de novo, né? É a sina de Paulo, não é? Açoitado e preso, açoitado e preso, né? Aí, ele é defendido por Tito o Justo, que é aquele romano, que é defendido. Ele vai para julgamento pelo proconso, que a Márcia já trabalhou, o Júnior Galho, que é aquele que colocava um ouvido aqui e escutava uma parte. Lembra? Tampava o ouvido e escutava outra parte. Aí o pessoal falou, mas por que você está fazendo isso? Deus rigoroso. Rigoroso. Por que você está fazendo isso aqui? Ele era o proconso lá, o cargo altíssimo. Aí ele fazia, quando falava os judeus, ele escutava com o ouvido. Tampava o outro. Aí quando falava Paulo, na defesa de Paulo, ele escutava com esse. Aí um criticou, falou assim, ué, por que você está fazendo isso? Na verdade, ele pediu explicação. É, por que você está fazendo isso? Aí ele fala assim, Eu não tenho que dar explicação, mas vou dar. É, educadamente eu vou dar. É para eu escutar cada um melhor, cada parte melhor. Ele estava fazendo um discernimento das partes. Ele queria ser o mais imparcial possível. Um lado para a acusação, um lado para a defesa. Aí ele não vê nada... O Paulo pode ir. Está lá no livro isso, viu gente? O Paulo pode ir. Isso está lá no livro. Muito legal essa parte. Aí ele não vê nada de errado com Paulo, libera Paulo. Nessa época aí, já está fazendo um ano e seis meses que Paulo está em Corinto. A partir daí, ele sai de lá, da prisão. É, eu acho que na prisão ele não ficou muito tempo, não. Ele ficou pregando mesmo. Pegou? Igreja. Ficou muito tempo. Nas outras, não fala o tempo que ele ficava em cada cidade. Mas era, gastava tempo, né gente? Fundar uma igreja. Às vezes não, a gente não tem um pra... Eu imagino que aí ele já está com mais de 40 anos. Eu imaginei que tudo começou com 28 anos, quando eu faço mais ou menos as contas. Não, ele não. Quando ele vê lá em Damasco, ele já tinha 30? É 28. Não lembra, alguém já lembra? Tinha 30? É mais de 30, eu acho. Já começa? Aí eu acho que... Eu acho, viu gente? Isso não está no livro não. É o achismo da André, acho que tem mais de 40 aí já. Tá? Aí, quando ele é liberado, ele decide ir para Éfeso para ajudar o João. ele tem notícia que João está querendo fundar a igreja lá em Éfeso ou voltar, porque já tinha fundado, Márcia, eu não lembro, já tinha uma igreja. Já tinha fundado a igreja. E ela estava com problema. E ela estava com muito problema com o picuinho. A igreja estava sendo invadida de novo pelos judeus. Ah, isso. Estava querendo pegar muito... Aquele cubo externo. Isso. Os dogmas. Os dogmas. Aí, João estava precisando. Aí ele decide, saindo da prisão, ele decide que vai voltar para Éfeso para ajudar a João. Aí, nesse momento, ele tem um pensamento voltado para Abigail. E ele tem aquelas lembranças, ele revive aquelas recordações todas que ele tinha um amor imenso por ela. Aí que a Márcia citou que nesse momento para ele de devoção, de fidelidade, né? Ele tem vontade de conversar, né? É. Ele tem muitas recordações e é muito difícil a vida dele, se a gente for pensar mesmo, né? E ele foi muito sem amor, assim, que eu quero dizer, um amor. Uma companhia, né? Uma companhia. Aí, ele raspa a cabeça nesses votos de fidelidade. Está lá no livro. E quando você tinha que fazer algum voto, né? Você fazia, não era só por causa de votos amorosos, não. Qualquer voto que você quisesse fazer, é como se fosse um jejum, né? ela raspava a cabeça. Tá? Aí, assim que ele faz isso, ele começa a recordar, vai e despede lá da mãe e da avó do Timóteo, lá no porto de Sencréia, e aí decide viajar para Éfaso e se encontra com o João. Aí, eu não vou continuar daqui hoje, porque aí, eu vou até passar a casa, que eu coloquei, olha lá, que foto bonita, a casa de Maria, que ele vai... Essa é a verdadeira. É a casa verdadeira. Tá? É a casa verdadeira. Essa existe até hoje. Legal, né? Ali tem visitação e tudo, você já viu, né, Janine? Ela é menor, ali é o que eu estiquei a foto, mas ela é pequena. É o lugar de muita paz, é o lugar de muita paz. A hora que você chega, pega pra falar. É uma viagem maravilhosa que vai a ver. É a casa de Maria, mãe de Jesus. É, porque João estava com Maria, vocês lembram? Como mãe, né? E ela ficou em Éfeso, com Éfeso, né? Aí elas... Eles moravam nessa casa. Isso. Aí eles moravam aí. Como ele vai ajudar o João? Né? Ele viaja com essa disposição pra ajudar na igreja lá que estava tendo dificuldade. Faz questão de visitar a Maria. Aí ele faz questão de visitar a Maria. Tá? E na verdade, quando ele vai, depois a gente vai continuar a história aí, quando ele vai visitar, ele tem, ele começa a ouvir aquelas recordações, a história dela toda, de toda a trajetória de Jesus. e ele fica encantado com aquela fala dela e tal, ele quer escrever realmente. Mas acaba que ele não tem tempo, né? Ele escreveu o Evangelho ditado por Maria. Por Maria. Isso. Mas aí acaba que... Essa vontade fala, vai voltar, vai realizar essa vontade, só que não dá. Não dá tempo. Aí ele manda outra pessoa. Aí daí, cenas para os caras. Nós vamos trazer, mas na verdade o que eu queria trazer aí é que ele nem consegue escrever o Evangelho ditado por Maria, e ele fica muito próximo de João, eles resolvem muito problema lá, e daí ele parte para Jerusalém para ajudar Pedro, que também está cheio de problema lá. Lá na casa do caminho. E ele leva, gente, lá no livro fala que ele leva uma mini fortuna para Pedro. Olha que legal, que ele foi recolhendo. E ele estava com esse compromisso, que Pedro fica muito alegre quando chega com aquele dinheiro, porque ia ajudar a saudar muitas dívidas. Mas aí, André, é só lembrando, para a gente não perder, ele queria sair ali de Corinto e ir para Roma. Quer voltar? Não. Era um planejamento dele, sair de Corinto e ir para Roma, inclusive foi decidido. Só que Tiago é que pede ele. Ah, é? Eu não lembrava dessa parte. Para ir para Jerusalém, que eles estão passando por uma dificuldade muito grande. a igreja está muito perseguida e de Pedro já foi banido da cidade. Mas ele vai para Roma. Não. Ah, e depois, né? Esse capítulo aí... Mas não é nessa hora que ele vai para Roma, não. Ainda demora. Ainda demora um pouco mais. O que eu ia falar, gente? Nesse capítulo, eu falei lá no início que são 20 capítulos do livro Paulo Estevam. Os primeiros 10, que é a primeira parte, referente é mais a Saulo. A trajetória de Saulo. E os outros mais referentes à trajetória de Paulo. Embora ele mude o nome em outro capítulo, acho que no terceiro. Esse das epístolas é enorme. Vale a pena ler por causa dessa importância das cartas. Que agora, hoje, vocês vão sair daqui com outra visão sobre elas, né? Porque a gente vai ver ela com muito mais carinho. Aí, a gente já está no capítulo 7 aí do livro. A gente já está chegando ao final. Da segunda parte. Da segunda parte. Tá certo? São, faltam três capítulos. Faltam um pedacinho desse capítulo 7. Para a gente terminar, que é quando ele vai lá para Jerusalém, resolve um tanto de problema. E a gente pode até falar mais um pouco sobre João. Mas o mais legal desse capítulo, assim, o mais marcante, é a gente saber que as cartas são da essência de Jesus. São provindas lá das esferas de Jesus. Hã? Com participação de Estevão. Que Estevão ali virou o braço direito mesmo, né? Mentor. Ele já era, viu gente? Vocês lembram lá quando ele está ajudando a fundar as igrejas? Estevão já aparece e fala vai pela Macedônia, vai seguir nesse... Ele já era mentor de Paulo. Só que aí, com as cartas, nesse momento que Jesus aparece para Paulo, Jesus fala, ele vai estar contigo mais a... Ou seja, o tempo todo. Aí, aí sim, fica direto. Nesse momento aí, para dar amparo mesmo, né? Porque da mesma forma que estava querendo ajudar, tinha muita gente querendo atrapalhar. Você imagina as trevas fervendo em cima dessa situação toda, né? Tinha que ter muito amparo mesmo, né? O que é, Danoêmia? E a gente vê esse seguimento na situação de Emmanuel, André e Chico de Chico. Emmanuel, é. É. Tudo dentro de Jesus nos tendo... É. E se eu vi a certa é. Exatamente. Ela está falando que a gente pode comparar os três, né? Com Emmanuel, André e Chico. Né? Que é muito próximo. E mais próximo da gente aí, né? É o André e o Chico mesmo, né? Porque está bem no ramejão que a gente vivia. E muito mais o André, porque errou como a gente erra. Erramos há pouco tempo atrás, né? Que Chico nessa brilhou. Na verdade, Chico se dedicou como Paulo, né? Ele fez um trabalho muito parecido. Ele se doou o tempo inteiro na reencarnação para o alto. Então, assim, foi o André mais parecido nesse momento que ele escreve os livros e quando ele desencarna a história dele é muito parecida com a gente. Acredito que hoje ele esteja muito melhor, né? Muito, né? A gente nem sabe se ele já reencarnou ou não mas que ele está muito mais, né? Alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Está todo mundo... Então, acabamos assim nosso estudo despedirmos de vocês com a casa de Maria. Se a gente não puder lá ir nessa vida, né? A gente vai em sonho, né? E fica aí nós vamos depois quando a gente desencarnar vamos visitar a casa dela lá. Que deve ser uma emoção. Fonte viva. Caminha em verdade viva. Boa nova. E eu pensei em pegar o boa nova para ler mas não tive tempo porque é tanta coisa para a gente ler e para a gente fazer. Eu vou tirar aqui mas vou deixar que agora a gente vai fazer o passe, né? Vamos lá? Você chama a Filomena aí? Está aí a Filó? Gente, quem for dar o passe aqui para frente e quem for receber fica sentado. Muito obrigada. Sábado que vem tem mais. Não percam. Vamos continuar a história aí. Leiam as cartas quem tiver curiosidade. Leia o capítulo. Eu vou apagar as luzes aqui. E... Tchau. Obrigado.